o pessoal vamos analisar mais esse caso aqui ó hoje estou trazendo só caso dos bons em vocês não reclamar olha se esse esse caso aqui aparece encravado e também inflamado olha aqui ó vai precisar como que já tem uma secreção zinho ali um tipo um não como a gente fala tipo uma infecção mesmo vai precisar vai puxando puxando e o esmalte só tem um terço de esmalte nessa unha e vai agora para você ver se ele vai aprofundando vai aprofundando e olha aqui aqui tá bem inflamadinho é bem mesmo e olha vamos ver se vai sair de uma vez ela vai querer sair de uma vez ou não o que é não acho que tá ainda a raiz dela tá presa ainda vai ter que tirar mais um pouco tirar uma profunda removê-lo com a com a lâmina e olha e aqui é que assim ó aqui se coisa vai sair um pouco de pulso aqui ó ó e aí já tá bem presa tá bem presa não quer sair não e aí e aí tá parecendo o caso anterior gente ó saiu e colocou um algodão ali para parar né gostei gostei bastante desse caso